Temos o time dos futuros craques número 2, time 2, e ele acabou de lançar, mas para tudo que já veio o Ronaldo Fenômeno, então já deixa aquele like maravilhoso, se inscreva no canal, e manos, nesse time, tem dois jogadores que eu quero muito, um deles apareceu agora, o Kivara, olha esse Kivara né, não sei como é que fala o nome dele mano, o pessoal chama assim, mas cara, ele é do Napoli e ele é um absurdo, ele tá jogando muito, muito na temporada, ele tem 4 estrelas de fintas, eu acho que poderia ter dado 5 tá, porque ele é muito habilidoso, se você assistir uns vídeos dele no Youtube, você vai ver o que esse maluco faz, tem 5 de perna ruim, dedicação alta no ataque, e eu tô muito surpreso que ele apareceu, porque eu queria muito caçar ele mano, olha isso, ele é muito apelão, 93 de ritmo, tem uma condição 93, acho que faltou uma estrelinha de finta pra ele, na moral, o outro jogador que eu quero muito testar é o Enzo Fernandes, que acabou de chegar no Chelsea por mais de 100 milhões de euros, caramba mano, esse negócio tá bom hein, esse time aqui tá ó, Gabriel Jesus da hora, temos aqui o Rodrigo, vou pegar o Rodrigo, vou pegar o Rodrigo vai, vamos ver se a gente consegue o Enzo também, daí mano, já ia completar aqui o que eu queria, vem pra cá Casemiro, o que eu queria é o Kivara e o Enzo Fernandes, e o Modric, claro, porque não o Modric, a gente tá com um time bom pô, essa zaga tem que vir boa também, vamos lá, 3 zagueiros, começando aqui já mais ou menos né, mais ou menos, eu vou pegar esse aqui mesmo, vai ter que vir zagueiro bom, rapaziada, não esquece de seguir também no Instagram, tá, pra gente chegar a 200, calar, falta pouquinho, faz sua conta aí, me segue no Instagram, arroba lucasescordeiro, e que isso moleque, dois icons na zaga, mano, lateral direito, opa bom, não fiz aqui, bom pra caramba, e agora na esquerda, quem vai vir pra gente? Não foi de todo mal, tá, não foi de todo mal, eu vou pegar esse cara da Inter, agora o gol não pode ser um cara ruim, por favor, isso, Doninho, isso, trap ou Diogo, vamos testar o Diogo Costa hoje, Diogo Costa aqui, futuro craque, cara, se a gente tirar um zagueiro bom e um lateral esquerdo aqui bom, o nosso time meio que tá pronto, tá, sensacional velho, sensacional gente, Coisa de maluco, ó, temos até um goleirinho bom aqui, vou botar o Ter Stegg na reserva, eu vou testar esse futuro craque aí, mas eu fiquei até pensando, né, seria até interessante talvez botar o Ter Stegg, e olha só, mais um icon que vai ajudar a gente, vai entrar aqui, ó, só não vou botar agora por causa de entrosamento mesmo, mas já temos o lateral esquerdo, e agora vou pegar o Mancini, jogador que a gente vê que não vai usar no time titular, a gente pega o maior overall pra dar uma classificação maior, boa, interessante, interessante, lá o drapezinho, a gente tá bem de meio campo, essa é verdade, mas cara, aqui eu não vou usar provavelmente ninguém, né, então eu acho que vou pegar realmente o icon, poderia vir o Enzo, né, poderia muito bem vir o Enzo Fernandes aí, cara, eu ia ficar muito feliz, velho, o da hora é que toda semana, EA faz um evento novo no Ultimate Team, de novos times, novas cartinhas, e toda semana a gente tem caçada nova aqui no draft, isso é da hora demais, cara, mas eu só queria o Enzo, gente, alguém conseguiu já o Enzo, comenta aí, tá, o banco de reserva tá ok, não tá tão ruim nem tão bom, hum, interessante aqui, hein, acho que eu vou pegar esse Afif aqui, né, corre pra caramba, se a gente quiser uma velocidade, tudo bem que a gente tá com o Kivara lá, eu não vou tirar ele do time, bora aí, Enzo, dá uma aparecidinha aqui do nada pra gente, só pra gente testar o negócio aqui, é, a gente vai terminar com aquele zagueiro ruim, esse é o problema, né, a não ser que apareça um zagueiro, ó, apareceu um zagueiro melhorzinho, vou até pegar esse cara aqui mesmo, e vamos botar ele aqui, mas a nossa zaga tá boa, tirando um jogador, ainda na esperança de vir um zagueiro do nada, mas tá difícil, gente, agora, um zagueirinho do nada, vai, manda um Van Dijk, Tote, pronto, não deu, não deu, mas tô feliz, gente, tô feliz que a gente vai testar o Kivara, conseguimos o Ronaldo Fenômeno da Copa do Mundo, que é muito monstro, e temos uma zaga boa, tirando esse cara aqui, aqui a gente vai usar o Cole, que tá no banco no momento, e tem Nkunku aqui e outros jogadores interessantes no banco, 90 de classificação, ficou legal, ficou legal, vamos lá, trozamento, quem vai dar mais, acho que foi esse cara aqui, ó, o Sérgio, é ele mesmo, Sérgio aqui, espanhol, é, time interessante, Ronaldo, Modric, Nesta, e vamos pro jogo. Caraca, olha o uniforme que a IEA me bota, mano, eu escolhi o meu uniforme, mas não escolhi o uniforme adversário, foi a IEA que escolheu, né, no caso, mano, pô, horrível, mano, a gente tem um timão jogar assim, aí é sacanagem, beleza, vamos testar esse homem aqui, ó, pô, já deu uma entortada aqui, pô, prendi demais, só testando o cara mesmo, deixa o cara jogar, não, já vou botar agora o nosso jogadorzinho aqui na esquerda, velho, que vai ser o Cole. Ah, agora no goleiro, nossa, que milagre, mano, na moral, que milagre, bola pro fenômeno, bolão, tá, aaaah, o que que eu fiz, mano, Mano, eu não fiz nada, na verdade, eu tentei deblar, mas eu fiz o comando errado do drible aqui. Pô, falar pra vocês, mano, os uniformes estão atrapalhando demais, cara. Que horroroso. Gulitão botou na frente, jogadaça do gulitão, aí se perdeu. Vai, 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 se manda, se manda, se manda. Olha o Ronaldo no meio. Mano, Não, não, Ronaldo, o que que foi isso? Vamos tomar. Quem não faz, leva, né? Quem não faz, leva. Escanteio. Vai voltar pra gente. Escanteio de novo. Boa jogada, mais uma chance de ouro perdida. Boa bola no Ronaldo. Boa. Vai o fenômeno. Ah, que milagre do goleiro, mano. Escanteio. Pô, ninguém. Aí, 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 Backhand. Boa. Estamos tomando aqui uma pressãozinha legal. Boa. Tomamos. Tomamos. 2x0 difícil pra gente. Boa bola dentro pra defesa. Boa bola dentro pra defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Pro gol. Nossa senhora. 2x1. Que golaço, mano. Tá aí o homem. Tamo dentro do jogo. Ó, o Modric. Ah, defesaça. Bora o Ronaldo. Boa. Parabéns. Sem falta na área. Boa. Mais um gol. Ah, Ronaldo. Boa. Empatamos, mano. Empatamos. A gente já tava melhor que ele no segundo tempo. Primeiro tempo ele amassou a gente. Segundo tempo a gente melhorou muito. A gente tá jogando melhor agora. Ele mexeu bastante no time. Vambora, vambora. Boa jogada. Tá impedido. Que pena, mano. Jogadaça. Vai, vai embora. Vai embora. Vai embora. Ai, mano. Foi bem demais o marcador dele. Quase que eu roubei a bola. Prorrogação. Interessante aqui. Boa jogada. Vai, vai, vai. Ah, faltou velocidade, né? Não, não deixa não. Não deixa não. Não deixa não. 3x2. Saímos atrás na prorrogação, mano. Boa. Boa. Ai, não. Não pode perder. No caso, não pode perder, mano. Vai, fenomenor. Vai, fenomenor. Boa. Empatamos. Tamo vivo. Caramba, velho. Que jogo tenso. Modric. Vai, Modric. Modric tentou, não. O zagueiro fechou bem. Segundo tempo da prorrogação. Que jogo, mano. Rodrigo tá morto. Opa, opa, opa. Não. Boa bola. Fez uma defesa difícil para impedir que ficassem atrás do placar desse princípio de jogo. Boa jogada. Ai, meu pai, mano. O que esse goleiro fez, velho? Jogada maravilhosa. Vamos tomar. Pegou meu goleiro também. Que jogo doido, mano. É. Pênaltis, amigos. Pênaltis. Que jogo doido. Primeiro é o Drogbinha. Lá vem o Drogbinha. Caramba, bateu bem. Meu goleiro foi, hein. Vamos lá. Bate mal. Bate mal. Bate mal. Não foi tão mal, não. O goleiro dele foi bem, pô. Pensei que eu tinha batido pior. Bora, Ronaldo. Bora, Ronaldo. Faz pra gente. Boa. Boa. Sócrates. Perde, perde. Vai. Perde, Sócrates. Caramba, tudo no mesmo canto? É isso? Rodrigo. Caramba. Igual a Copa do Mundo, o Rodrigo, velho. Perdeu aqui também. Caraca, como ele só chuta lá. Que droga, mano. Acabou-se. Cara, jogo incrível, velho. Jogo incrível. Ele dominou o primeiro tempo, a gente dominou o segundo tempo. A prorrogação foi igual. E nos pênaltis ele mandou bem melhor aqui. Acabou vencendo. Cara, mas foi um draft muito pegado. Muito pegado. Cai lá. E o Kivara lá é monstro, hein. Meteu um golaço. Deveria valer por dois esse gol. Tô brincando. Tamo junto, rapaziada. E até o próximo vídeo.